Nesta sexta-feira, na corrente Jeová-Giré, você receberá a unção da sabedoria e da criatividade. Será derramado sobre a sua cabeça o óleo da sabedoria, o óleo da criatividade. Salomão pediu a Deus sabedoria e criatividade para transformar o povo de Israel no povo mais rico e poderoso de toda a terra. Sexta-feira, às 9h15 e às 19h30, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida Brasil 3897, Centro, o grande lugar dos milagres.